Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? É uma alegria a gente se rever. Eu espero que todo mundo esteja bem, as famílias de vocês também. Na semana passada, nós fizemos um vídeo em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. E essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito importante para a nossa escola, porque ela dá nome à nossa escola e ela também inspira, como eu expliquei, os nossos valores. Nós sempre, por causa disso, prestamos homenagens ao Sagrado Coração de Jesus. A gente sempre, quando pode, faz uma coroação ao Sagrado Coração de Jesus. Quando é possível também, nós fazemos uma missa em homenagem ao Sagrado Coração de Jesus na própria escola, com a participação do corpo docente, com a participação dos alunos também, dos funcionários, dos pais. É uma tradição da nossa escola. Só que, por causa da pandemia, por causa dessa necessidade de isolamento social, todo mundo em casa. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de honrar essa festa do Sagrado Coração de Jesus como nós gostaríamos, de prestar-lhe as devidas homenagens ao Coração de Jesus. Infelizmente, não foi possível. Mas, pelo menos um vídeo explicando a origem, o sentido da devoção, da festa do Sagrado Coração de Jesus, foi possível fazer. E essa foi a proposta da semana passada. Eu gravei essa aula para vocês e pedi alguns exercícios. Vocês já enviaram para o meu e-mail. Eu deixei três questões. Então, agora eu estou aqui para corrigir essas três questões. Portanto, confiram aí se a resposta que vocês deram bate aqui com a nossa correção. Na questão 1, é perguntado o seguinte. Na linguagem bíblica, o que significa coração? Bem, a gente aqui tem que fazer uma distinção, porque coração é um órgão do corpo humano e, na anatomia, na fisiologia, o significado de coração é esse. O coração é um órgão, um órgão de carne, um órgão vital, um órgão muito importante que todos nós temos. Mas não é isso que nós queremos dizer quando nós homenageamos o Sagrado Coração de Jesus. não é uma homenagem ao órgão de Jesus, o coração de Jesus. Não é nesse sentido. É porque, no sentido bíblico, coração aparece sempre como o fundo do ser, como o núcleo íntimo da consciência de uma pessoa, a sede dos afetos e dos pensamentos de uma pessoa. Então, quando a gente fala do coração de Jesus, a gente está, de alguma maneira, recordando que Deus se fez gente. Ou seja, nós estamos reverenciando, prestando homenagem ao mistério, ao grande mistério da nossa fé, que é o mistério da encarnação do verbo. Deus se fez carne, Deus se fez homem. Jesus tinha sentimentos, como eu expliquei para vocês. E porque ele tinha sentimentos, ele chorou a morte de um amigo, ele se compadeceu dos doentes. Jesus viveu com o coração humano. Jesus tinha pensamentos, tinha afetos, tinha sentimentos. Então, isso é muito bonito, porque mostra que Deus chegou muito perto da gente. Deus desceu lá do seu trono, Deus que habita em luz inacessível, se fez gente. Então, quando a gente presta homenagem ao coração de Jesus, é isso que a gente está recordando, né? A encarnação do verbo, Deus se fez carne, Deus se fez gente. Gente como a gente, né? O sentido bíblico de coração, então, é esse. Vários povos antigos acreditavam que o coração era o núcleo da inteligência. Então, o que a gente hoje chama de mente, de consciência, os antigos chamavam de coração. E na Bíblia, esse sentido para a palavra coração, aparece em diversas passagens. Beleza? Questão 2. Quem foi Santa Margarida Maria Alacoque? Foi uma santa francesa, ela era uma freira, viveu na França no século XVII. E ela foi a vidente do Sagrado Coração de Jesus. Ela teve uma experiência mística, em que ela via Jesus, e Jesus mostrava para ela o seu coração exposto em chamas, e dizia, eis o coração que tanto amou o mundo, que tanto amou os homens. E aí, ela começa a espalhar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela, na verdade, já existia na igreja, desde o início da igreja. A gente já pode encontrar lá nos escritos dos padres da igreja, no tempo da Patrística, referências ao Sagrado Coração de Jesus. Mas essa devoção ganha, assim, um grande impulso no século XVII, a partir dessas experiências místicas de Santa Margarida Maria Alacoque, que foi evidente do Sagrado Coração de Jesus. Então, ela tem uma grande importância para que essa devoção ganhasse, assim, um caráter permanente, universal. De fato, as experiências que ela teve com o Coração de Jesus acabaram dando a essa devoção uma forma definitiva. Mas aí a questão 3 pergunta, como foi instituída a Festa Litúrgica do Sagrado Coração? Então, a Festa Litúrgica do Sagrado Coração de Jesus, como obrigatória para a igreja inteira, só foi instituída dois séculos depois das experiências místicas de Santa Margarida Maria Alacoque. Santa Margarida Maria Alacoque viveu no século XVII e somente em 1856, portanto, século XIX, o Papa Pio IX tornou a Festa do Sagrado Coração de Jesus obrigatória para toda a igreja católica. Então, em todo o mundo católico, a partir dessa data, em 1856, a Festa do Sagrado Coração de Jesus passou a ser celebrada. É verdade que, de um modo privado, ela já era celebrada desde o século XVII, lá na França, a partir dos esforços de São João Eudes, isso é verdade, mas ela só se universalizou para a igreja toda a partir de 1856, com esse decreto do Papa Pio IX. E quando que a Festa do Sagrado Coração de Jesus é celebrada? Ela é sempre celebrada, de acordo com o calendário litúrgico, depois do Domingo da Santíssima Trindade. Então, a gente tem, assim, a solenidade de Corpus Christi, que cai sempre numa quinta-feira, depois, no domingo seguinte, o Domingo da Santíssima Trindade, e aí, na outra semana, na sexta-feira da outra semana, a gente tem, então, a Festa do Sagrado Coração de Jesus. Beleza, galera? Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor para vocês, que não tenha restado nenhuma dúvida, e vamos terminar com uma oração que a igreja sempre repete. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Grande abraço. Até semana que vem.